João Paulo II testemunhava na igreja viva da Eucaristia que nas suas tardes de dor, de sofrimento, de dificuldade ele aprendeu a se colocar diante de Jesus Eucarístico e que ali entendia o mistério da transfiguração da sua própria vida nós precisamos com urgência, urgentíssima voltarmos a ser especialistas na adoração porque Jesus já ensinava a Samaritana e quer ensinar para cada um de nós que os adoradores que o Pai deseja adoradores por excelência só pode acontecer diante da Eucaristia a igreja define que a única realidade eclesial diante da qual nós podemos prestar um culto chamado latria os padres sabem bem o que é isso latria, quer dizer o culto exclusivo a Deus é diante do Santíssimo Sacramento nós precisamos recuperar essa dimensão que a renovação sempre teve tão presente ao longo da sua história que aqui na Canção Nova é visível, palpável os grandes momentos de cura e restauração que o Senhor faz quando nós adoramos Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar quando nós dobramos o nosso joelho ali não é um símbolo de presença ali não é a lembrança de uma presença ali é o próprio Jesus no seu corpo, sangue, alma, divindade por isso a igreja diz diante dele nós podemos prestar esse culto de latria essa adoração plena somente pode ser exclusiva de Deus e como Sacramento da Eucaristia